Seja bem-vindo ao nosso canal do Arquiteto da Paisagem. Eu sou Maria Cândida e hoje vou falar um pouquinho pra você sobre os elementos que compõem a paisagem. Bem, vocês sabem quais são os elementos que compõem a paisagem? Pois é, hoje eu vim contar pra você um pouquinho desse processo criativo do paisagismo e como é importante você ter entendimento de quais são os elementos que compõem a paisagem e como você pode tomar a partir disso pra introduzir aí e transformar cada vez mais e melhor as paisagens de todos os lugares e de acordo com a complexidade da sua intervenção seja ela uma pequena ou uma média ou uma grande intervenção. Então, a paisagem é composta dos elementos naturais, certo? Que são aqueles que já estão presentes na natureza e aí entram a parte de vegetação existente a parte de relevo ou topografia do terreno a parte de se existem rios, lagos, mares, oceanos enfim, e as questões voltadas para os elementos que são os elementos que a gente chama humanos ou seja, o que que isso significa? Os elementos humanos, eles são todos aqueles que são alvo de modificação por parte do homem tá? Então, a paisagem natural, ela não foi antropizada ou seja, ela não foi alterada e a paisagem humanizada, digamos assim ela sofreu essa ação do homem sobre ela e aí o que que aconteceu? Você transformou essa paisagem também introduzindo, modificando introduzindo outros elementos e aí surgem as casas, surgem as estradas, surgem as plantações ou seja, a paisagem está sendo transformada, certo? Então, nesse vídeo eu quero falar para você sobre os elementos que compõem essa paisagem vou descrever aqui os elementos que compõem a paisagem para que você entenda um pouquinho que tipos de elementos são esses a gente tem o elemento vegetação que, como eu falei anteriormente, ele pode ter sido ou não colocado, inserido ele pode ter já nascido naquele local já ser um elemento que já está naquele local ou ele pode ser um elemento introduzido, tá? Dentro dos nossos cursos fechados de paisagismo na prática eu me aprofundo nessa temática da vegetação em como é que você vai escolher o melhor tipo de vegetação para você Um outro elemento é o elemento aqui eu trouxe um pouquinho, ó de forma bem rápida para mostrar para vocês como é impactante o efeito de uma vegetação na paisagem, tá? O segundo elemento é o elemento mobiliário e o que significa o elemento mobiliário? O elemento mobiliário é tudo que é móvel e que é introduzido na paisagem e é importante que você siga determinados processos para você fazer a melhor escolha para o seu projeto, tá? Você tem que ter muito cuidado, principalmente com relação à harmonização de estilo a questão não só estética, mas a questão funcional a questão de cuidado, de manutenção, né? E aí quando eu falo imobiliário a gente entra também no quesito imobiliário urbano porque as paisagens elas não são apenas paisagens privadas elas são paisagens também públicas, tá? E aí a gente vem com um novo elemento que são os acessórios a gente tem várias possibilidades de trabalhar a paisagem de forma lúdica alegre, divertida, criativa, inovadora também nesse quesito O próximo elemento é o elemento vaso que está inserido no elemento acessório mas o que eu quero dizer para você é que ele também segue uma ordem específica e nesse entendimento que você precisa ter você acaba extraindo desse elemento coisas maravilhosas eles podem ser objeto de destaque eu falo muito isso no nosso curso específico de processo criativo do paisagismo esse curso está dentro do paisagismo na prática mas ele também pode ser adquirido em separado e aí a gente fala bastante sobre esse item se você se interessou aqui embaixo na descrição do vídeo vou deixar todos os dados para você para que você possa ver um pouquinho mais do que a gente fala nesses cursos que a gente oferece aqui no Arquiteto da Paisagem e aí a gente tem os revestimentos os revestimentos eles têm um impacto gigante no resultado final da sua paisagem porque além das questões relacionadas a tipos de revestimento durabilidade, cor, textura, tamanho a gente tem a questão de harmonização a gente tem a questão de paginação então na hora que você toma partido traz um revestimento para junto de você é importante que você saiba como você vai usá-lo da melhor forma possível e por fim, mas não menos importante a gente tem a iluminação do paisagismo então a iluminação é mais um item essencial para que você possa contemplar o seu jardim de dia e de noite então nesse vídeo eu trouxe para você os elementos que compõem a paisagem tanto natural quanto a humanizada ou antropizada como você pode tomar partido deles e se você quiser saber um pouquinho mais sobre esses itens aqui embaixo desse vídeo estão os links para você ter acesso em detalhes ao conteúdo programático dos nossos cursos Paisagismo na Prática e o Processo Criativo no Paisagismo onde você pode sim saber de forma mais profunda como você vai criar composições paisagísticas super harmônicas se você curtiu esse vídeo deixa aí o seu joinha se você ainda não se inscreveu no canal mas se inscreve deixa o seu comentário do que você achou a sua dúvida vou ter o maior prazer em responder e continue nos acompanhando aqui a casa é sua e vamos juntos transformar paisagens beijo grande tchau tchau tchau